O teu festival regressa a Zurique para mais uma noite de loucura. Dia 6 de Outubro, Made in Portugal apresenta Carolina Diogo Pizarra Mastic Song e Los Manitos Jimmy P A presença dos atores Kelly Bailey e Lourenço Ortigão da telenovela A Herdeira da TVI E ainda, os DJs Diego FM Chapa Quente Drago Mario Del Arzo Bilhetes à venda nos locais habituais 6 de Outubro, Made in Portugal O teu festival a marcar a diferença Para mais informações visita madeineportugal.ch